Eu sei, o mundo pode acontecer Eu sei, o nosso amor de uma mulher Vou pedir aos céus, você aqui comigo Vou jogar no mar, flores pra te encontrar Não sei, o que você disse a Deus Guarderei o beijo que você me deu Vou pedir aos céus, você aqui comigo Vou jogar no mar, flores pra te encontrar Eu sei, o que você disse a Deus? 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 Yeah, you say goodbye And I say hello You say goodbye And I say hello Oh, yeah, yeah Well, you're my lady Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah This is a principal, né?